O que é que você tem aí, hein? É um caderno que eu desenho pra passar o tempo. Ah é? Eu quero ver. Não, 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 Tereza. O que é que você não quer me mostrar? Não, Tereza, me dá! Me dá isso, me dá! Era isso? Que você não queria que eu visse? Tá desenhando o meu marido? Sabe de uma coisa? Se com o meu marido você não vai se meter. E vê se vai embora dessa casa. Vai embora agora e pra sempre. E sai dessa casa que eu tô mandando. Eu não quero mais te ver. E eu não preciso que você me explique nada. Sai daqui! Sai! E eu tô te avisando que eu vou falar com a Luísa pra não abrir mais as portas dessa casa pra você. É aí que você se engana. Sai daqui! Sai dessa casa! Essa casa é minha! Se manda! Sua maldita! Tereza, não é o que você tá pensando! Maldita! Você é meu. Você é só meu, Arthur. E essa mulherzinha não vai mais se meter com você. Não. Essa mulherzinha não vai mais se bater com você. Essa mulherzinha não vai mais se meter com você. Essa mulherzinha não vai mais se matar com você. Obrigado.